Uma homenagem pra ela ou uma homenagem pra ti? Por que pra mim? Pra ti! Então, pessoal, a gente tem uma notícia triste pra dar. A Vitória, infelizmente, vai ter que sair da Frispeech TV. E a gente fez uma pequena homenagem pra ti, Vitória. Espero que você goste. E vai lá. O foco do vídeo é qual a expectativa para a dupla de vocês. Parar o trabalho. Não tem hora. Ah, calma. Não é? É uma Ema. É uma Ema. O que as Ema tem? Elas têm necessidade de correr. Um tranquilo. Eu adoro os doguinhos. Vi a dieta. Vi a dieta. Eu amassei arroz, feijão e salsichão hoje. Eu adoro os dovis. Eu adoro os dovos que faz o bruxo. Hoje eu adoro as Acustado. Eu adoro as Acustado. Eu adoro. 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 A gente vai ao ar, sete horas. Vamos ficar em paz hoje. Pois vamos. Ai, abraço! É isso aí! Não é pra gravar eu! Eu sou produtora! Bom, gente, a gente acabou recebendo a notícia que a Charline também vai sair da agência. Mas a gente quer dizer que a gente não tá expulsando nenhuma das duas, tá? E que, infelizmente, o tempo de contato delas tá acabando. Mas elas já estão muito bem encaminhadas na vida, então boa sorte, meninas! Sucesso pra vocês! Qual a tua expectativa? A expectativa é a pior possível. A Charline tá preparada? Não, tô sentada. Tá preparada? Espera aí. Estamos aqui para entrevistar o dinossauro da UCS. Dinossauro, o que você acha dos estudantes que passam pela UCS? Ele não tem nada declarado. Gente, são seis pessoas! Para, olha aí, tá tremendo! Para! A minha... Isso que é... Errou! Ai, eu não tô com fome hoje, não. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer... O que é que tem que ter? Não rir! Meu lanchinho... Qual é o carro que o Seu Madruga tem? Seu Madruga não tem carro, ele tem a sua barriga. Ele tem uma Brasília Amarela, o Seu Madruga. Seu Madruga. Seu Madruga? Eu não tô com fome hoje. O que é o definidor? Amém. Amém.